Olá, minhas amigas, meus amigos, na defesa da democracia, do bem-estar social e contra o fascismo, pela arte, pela criatividade, pela liberdade. Hoje eu não diria alegrias, hoje é um dia de tristeza. Partiu o colega Milton Gonçalves, o amigo, o lutador, o batalhador. Milton tem uma grande importância para a luta dos pretos, para a questão racial brasileira. Eu tinha por ele grande admiração e respeito. Eu o chamava de tio, vez que ele era maçom, como meu pai fora, portanto eram irmãos, e seria meu tio. Milton abriu caminho para uma geração, para várias gerações de atores pretos no Brasil. Ele tinha a sua maneira própria de lutar contra o racismo. Ele não veio de uma geração que se expunha de peito aberto, que fazia pronunciamentos contra o racismo, mas a sua postura na vida, a sua maneira de ser. Milton abriu caminho na teledramaturgia e no cinema brasileiro. O seu trabalho cinematográfico em Madame e Satã é inesquecível. E vários outros trabalhos em novelas, teledramaturgia e teatro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como ator, no Teatro João Caetano do Rio de Janeiro, sob direção de Bibi Ferreira, na peça Rock Santeiro. Com a Gildo Ribeiro, Sidney Magal, Nissete Bruno, um grande elenco. E foi onde eu aprendi ainda mais a conviver com o Milton. E onde ele me confidenciou a sua luta contra o racismo. Disse-me ele que quando jovem tinha pesadelos. Ele sonhava que toda a família dele continuava preta, mas ele tinha se tornado branco. Eu sempre relatei essa história sem revelar a fonte, mas hoje, em homenagem a ele, eu torno público. Ele me disse que tinha pesadelos. Toda a família tinha continuado preta e ele se tornava branco e ele não sabia como fazer. E quando ele acordava, ele olhava a pele e ele continuava preto. É um pesadelo que acompanhou ele por muitos anos. Outro é que ele queria entrar no clube, acho que no clube Pinheiros, em São Paulo. E quando ele chegava na portaria, o porteiro, que também era preto, dizia Milton, não pode porque você é menor de idade. E ele se conformava. No dia que ele fez 18 anos, ele botou um terno, uma gravata e foi todo feliz para o clube. Chegou lá na portaria, o porteiro preto disse Milton, você não pode entrar. Como não posso entrar? Ele fez 18 anos. Milton, você não entendeu ainda. Você não entra porque você é preto. O clube não aceita pretos. Ele me disse que foi um choque, uma mágoa. Eu não sei bem se foi o clube Pinheiros, me perdoem se eu estiver equivocado. Mas foi uma mágoa tão grande, tão grande, que ele deu meia volta, saiu da porta do clube, foi para um botequim na esquina de casa e bebeu até 5 horas da manhã, até ficar quase em coma com o peso do racismo sobre ele. Também entre os colegas, é sempre merecedor de respeito, sobretudo sua sabedoria, seu equilíbrio. Durante a apresentação de Roque Santeiro, eu fazia o senhorzinho, eu fazia o papel de... Zé das Medalhas. O senhorzinho Malta havia ficado com a Gildo Ribeiro. A Gildo era amigo íntimo de Dias Gomes e de Bibi Ferreira. E eu dancei nessa história, embora o produtor quisesse que fosse eu o protagonista. Mas me deixaram escolher o personagem, eu escolhi o Zé das Medalhas. Mas o Agildo, excelente comediante, um dos melhores comediantes que eu conheci na minha vida, mas tinha um coração de criança, uma cabeça de criança. Ele se esmava com as coisas. Mas eu fui acostumado no show business. Teve um filho que não criou, que não conheceu, que só depois de morto eu fui entrevistar, depois de Agildo morto. Então, Agildo, ele era pai e filho de si próprio. E em Roque Santeiro, ele escolheu, exigiu um camarim só para ele, todo alcatifado, no andar térreo. Para o andar de cima, três andares assim, subindo escadas e tudo mais, ficamos todos os atores homens, incluindo Milton Gonçalves, num só camarim. Acho que eram uns dez atores. Jorge Scherkes, Humberto Maniani, Humberto Manielli, Maniani foi um outro colega que se foi, Milton Gonçalves, eu, Sidney Magal, próprio Sidney, que era a estrela do espetáculo, e Agildo exclusivo. E Agildo, num ataque de estrelismo e de infantilidade, me maltratava muito. Ele achava que eu queria roubar o papel dele. Ele fez macumba para eu ficar gripado. Coisas infantis absurdas. E eu aturei aquilo com muita paciência, com muita humildade. e nós todos ilhados nesse camarim no terceiro andar. E o Agildo, com todo respeito, criando problemas de estrelato. Até que o Milton avançou. Foi muito curioso isso. Nós tínhamos duas sessões na quinta-feira. Fazíamos uma sessão à tarde, cinco horas da tarde, e ficávamos parados, esperando até a próxima sessão, às nove da noite. Nesse meio tempo, o Milton trouxe um pão, feito em casa, uma coisa assim, e colocou para a gente comer. Na outra quinta-feira, o Mãe Eli trouxe também outro bolo, feito pela mulher dele. E assim, a cada quinta-feira, foi crescendo. Ao final de certo tempo, no intervalo entre uma peça e outra, nós tínhamos um verdadeiro banquete. Cada colega trazia de casa o que sabia fazer. Eu, que gosto de kibbe, que sofri de árvore, levava kibbe nai, kibbe cru. E aí, todo o elenco, as mulheres, todas anissete, todos subiam para o camarim naquela hora e confraternizávamos, menos o Agildo. Foi a forma que o Milton encontrou de unir o elenco, antepondo-se à infantilidade do Agildo, à birra do Agildo. até que o Agildo não aguentou e mandou e pediu o seu bem-vindo, o seu Agildo está pedindo, se o senhor pode mandar um pedaço de kibbe para ele lá embaixo. Foi a grande vitória nossa, mas foi a grande vitória de Milton Gonçalves na sua sabedoria, na maneira de enfrentar as dificuldades e de unir um elenco. Algumas semanas depois, no seu desvario, na sua loucura, na sua infantilidade, o Agildo cometeu um equívoco de beijar uma bailarina que já tinha namorado. O namorado espancou o Agildo nos bastidores, foi sangue para todo lado e o Agildo pediu demissão e imediatamente eu substituí o Agildo como estava previsto, que eu era estandinho dele. E fiz o senhorzinho Malta no lugar, com apoio de todo o elenco. Nada contra o Agildo, eu devia muito a ele, quando eu cheguei no Rio foi quem me recebeu. Filho do capitão Agildo Barata, velho comunista, eu tinha o maior respeito e tenho o maior respeito profundo pelo Agildo. Eu estou narrando esse fato para mostrar a personalidade de Milton Gonçalves, que com sua sabedoria contornava os problemas, unia os colegas. faleceu aos 88 anos de idade, depois de uma vida farta, depois de uma vida de doação, de amor, de compaixão. Nos últimos anos ajudava, compunha a diretoria do Sindicato dos Artistas. Um grande companheiro. Todos nós iremos um dia. Estamos na fila, só não sabemos que lugar ocupamos na fila, mas a fila anda. E assim, minhas amigas e meus amigos, sem soltarmos a mão de ninguém, a minha solidariedade ao amigo e ao colega Milton Gonçalves. Um abraço. Descanse em paz, Milton.